Oi galera, hoje eu vou mostrar Borussia Dortmund e Chelsea, melhores momentos Gente, eu sei que estou meio atrasado, só que muita coisa né gente Então, vou mostrar para vocês o jogo, entendeu? Então, um, dois, para, para, para Antes de começar, vocês tem que deixar o like em 5 segundos E se inscrever no canal, ok? Começando agora, um, dois, três, quatro, cinco Então, já se inscreveram, já deu o like? Então, bora lá para o vídeo, bora lá Então, bora, então, já, em 16 minutos já deu uma falta E o Kepa fez uma defesaça Aí, cruzamento quase e trave, e trave É gente, como essa bola não entrou, parecia muito Correu, deu um passe bonito E Stralen corre, corre, corre Ô gente, tinha que fazer esse gol, né? Aí, deu Ela chutou e fez um golaço, galera Só que foi impedido, né? Foi um golaço, só que foi impedido Olha, vai mostrar aonde estava impedido Anulado, galera Anulado Cusamento E... Gente, como o João Félix perdeu esse gol, galera Como perdeu! Gente, só que o Colibali também Deu meio ruim Só dava Chelsea Correu, correu Puxou para o lado Tocou Aí, com a City Ninguém conseguiu parar Teve que tocar Aí, o Stralen furou E ele conseguiu fazer o gol, galera Conseguiu fazer o gol E Stralen, né, gente? Gente, essa partida Ele não fez um jogo muito bem, não Eu não achei que ele fez um jogo muito bem, não Só que, gente Ele furou a bola Aí, ele teve sorte, né, galera? Bastante tempo sem marcar, né, gente? Ele só marcou em 1º de janeiro O Benfica tá se classificando O Benfica também ganhou Só que é de outro vídeo Eu vou falar Teve mão, galera O Luiz vai ver Gente, e ele vai dar o pênalti Ele tá vendo, juiz Deu o pênalti, galera E era pra pênalti também, né, galera? A Ravis foi bater Gente, ele perdeu Só que Olha Olha até o fim, galera Por favor Gente, ele também tirou demais, né? Aí, teve invasão, galera Teve invasão Ali Aí, ele vai bater de novo E gol Gol Também tinha que fazer, né? Aí, todo mundo comemorando 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 Olha, gente Ele Ele quase foi na Tava de novo Ele sempre tira Ele tirou demais do goleiro também, né, galera? Tira demais Aí, o Borussia Dortmund Tinha que fazer Pra empatar Porque o primeiro jogo Tinha sido 1x0 Gente, o Berger Conseguiu perder esse gol E eu não sei como ele perdeu Tava Tava, tipo Na cara do gol E tocou E tocou em ninguém Ele que perdeu mesmo Não tocou em ninguém Aí, tentou correr Aí, o Stunning Correu, correu, correu Pintou mais um Só que Impedido É, a sensação era de perdimento, galera Gente, o Stunning Ele já Teve bastante Acabou o jogo, galera Gente, eu vou postar mais vídeos hoje Fica ligado, tá, galera E tchau